Música 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 Depois disso, só lá no museu, aéreo espacial, o Rio de Janeiro. O que é isso é? Essa máquina é demais. Nunca se arrependa no F-50. Eu também. Estava arrepiando. Estava em chão. Eu ainda vou arriscar. Eu queria um arrelo. Quem mais? Agora eu vou levantar o sol. Eles vão... O que é, né, né? Três, quatro, dois. A operação... Ele é muito indicada. Ele é muito indicada. É... O motor de parrenia. O motor taxidão. Não vai ter dinheiro. Então, o motor... Não vai ter nenhum avião. Não vai ter nenhum avião. Não vai ter nenhum avião. De nada. De verdadeira parte... Uma aha que chocada. É... Não... Aham... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL